Amor! Oi! A partir de agora você não vai me ver até o casamento. Que estranho. Não é estranho? Tá ficando com medo? Não. Finalmente hoje é o dia do meu casamento e uau! Depois de tantas emoções, depois de tantos acontecimentos, só ontem eu me senti pronto, eu tô muito feliz, vai ser lindo. Eu vou chorar muito na cerimônia. Não, não chora, meu Deus. Eu vou começar a me arrumar então. Tá bom. Eu te amo muito. Te amo, te amo. Mais um. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Te amo. Te amo. Até daqui a pouco. Hoje é o dia do casamento. O grande dia. O dia que a gente tava esperando. O grande momento. Eu tô nervosa, tensa e cheia de borboleta no estômago. Ai meu Deus, ficou tão lindo. A gente passou por tanta coisa junto nos últimos 90 dias e agora vai, vai finalmente acontecer, mas também passou muito rápido. Eu queria poder parar o tempo pra poder absorver tudo, mas, é, eu tô animada pra ver como é que vai ser tudo. Eu sei que nós temos problemas, ela gosta muito de me controlar, de sair de beber. E eu sei que 90 dias não bastam pra resolver esses problemas, mas eu sei que eu vou ser melhor pra Cara e ela vai ser melhor pra mim. Então, eu sei que, no futuro, nós teremos um lindo relacionamento juntos. Olá. Oi, mãe. Tudo bem? Ah, eu tô me arrumando. Oh. Toma cuidado com o meu cabelo. Ai, tá lindo. Obrigada. Tá nervosa? É, mais ou menos, eu acho. Toque, toque. Tá. Olá. Oi. Oi. Você tá tudo bem? Bem-vinda. Você tá tudo bem. Bem-vinda. Tô passando um laquezinho aqui. Eu nem acredito que eu organizei um casamento em três semanas. O lugar onde a gente vai casar é uma cervejaria alemã, com espaço pra eventos nos fundos. Não é exatamente o que eu tinha imaginado, mas organizar um evento tão grande como um casamento em tão pouco tempo, eu achei que não ia rolar. Ah, eu preciso de um pouco de champanhe antes de ir pra entrar no clima. Não dá pra entrar no meu casamento totalmente sobra. É errado. Vamos descer e tomar uma champanhe? Vamos tomar champanhe. Tá. Eu tô feliz por ter conseguido ampliar a minha ideia original, que era um casamento no cartório, e organizar um casamento um pouco maior como ele queria. Tudo isso aconteceu principalmente por causa da morte do irmão dele e porque ele dá muita importância pra família. Ele não tem ninguém aqui. E eu achei que esse é importante mudar de ideia porque ele merece ter o que ele quer no casamento. Hora de se vestir. Vocês podem descer porque eu quero surpreender vocês. Minha mãe fica aqui pra me ajudar. Fechou. Perfeito. Beleza. Tá bom, nos vemos lá embaixo então, tá? Me preparar sozinho me faz pensar que eu queria que minha família estivesse aqui. Eu adoraria que os meus irmãos estivessem aqui comigo. Eu sempre conversava com o meu irmão José Joaquim e... Eu sempre dizia, cara, quando eu me casar você precisa estar do meu lado. Ele dizia, é, quer que seu irmão segure sua mão. Chiqui, como é que eu tô? Tô pronto pra me casar. Mas a vida é assim mesmo. Então, eu tô tentando ser positivo. Eu sei que a minha família me apoia e a minha família vai assistir ao casamento. E eu acredito que tudo vai ficar bem no futuro. E eu acredito que tudo vai ficar bem no futuro.